E aí galera, voltamos com o nosso detonado aí, parte 3 é, Gold of War, Deus da Guerra, Jogando a versão aí pro PS3, se vocês não acompanharam antes aí, dê uma conferida aí nos links aí na descrição dos primeiros episódios, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações e acompanha o nosso canal, tamo junto aí, valeu. Vamos lá. Oh, meu Deus. Ah, gente, cachorro de inferno, mano. Porra, cachorro chato, mano. Vamos dar uma aumentada no arco. Aumenta a força e o resto é na Blade. Nossa, 6 mil pra aumentar ela, hein? O que eu tenho que fazer aqui? Parece que nada, né? Esses bichos tão esquisitos, hein? Esses bichos tão esquisitos, hein? Vai ter uma hora que eu acho que eles vão ter que despertar do soninho deles. Olha que bonito, velho. Caraca. Kratos? Como você sabe de mim? Você é o Espírito de Sparta. Todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe de você. Todo mundo sabe de você. Todo mundo sabe de você. Há razões para isso. Eu não estou com medo de você. É bom que você não está com medo, criança. O medo é um sujeito. Eu não sou uma criança, Kratos. Eu sou uma criança, Kratos. Não importa o que você é. Minhas preocupações estão em outro lugar. Kratos, por favor. Eu preciso que você me libertar. A procura para a liberdade também está em frente, Kratos. Eu não posso te ajudar. Você tem regalado a Flávia de Olympus. Deixe a Flávia de Sparta refletir seu jogo. Caraca, velho! Estou demais! Muito bem, cara! Que caramba! Ah! Eu acho que eu devo chegar ali, hein! O que é isso? O que é isso? O que era pelo canto? O que é isso? Eu acho que o som foi impossível Eu vou te lembrar Eu não entendi A miro Eu amo E eles agora E aí? Caraca! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 a lâmina, engole a lâmina, toma, nossa cara, esse bicho é muito exagerado, engole, engole, tudinho, isso que eu quis aqui, vou pegar porque eu acho que eu não vou voltar aqui, olha, eu, hein, nada aqui nós vamos embora, tem as esquivas também, mas geralmente eu não uso muito as esquivas, entendeu, eu uso as vezes, quando eu tenho aquela, a quantidade de criaturas que está muito elevada, aí eu tenho que usar, né, mas, o que é? o cara é corredor grandão, mané, será que é mais um enigma? uma olhadinha aqui, primeiro, aqui, ao redor, vemos que podemos achar alguma coisa, né, esses vasinhos sempre contém, ó, esse orbe aí, subidinha aqui pra ver, Kratos, nossa, achei muita coisa aqui, hein, ah, pra poder, dar mais um level pra espada, eu acho que é seis mil que estava lá, né, turma, deixa eu ver quanto é que falta lá, seis mil mesmo, ó, tá, agora falta quatro mil e quinhentos, mais ou menos, o que é isso? ah, o grid na magia, que bom, hein, aí sim, caraca, ele voando, é muito maneiro, esse fogo aqui, vai chamar um jardineiro pra cá, hein, fi, vamos do outro lado primeiro, antes de mexer, eu vou verificar tudo, se de repente a gente mexe ali, não dá pra voltar aqui, entendeu, eu tenho medo disso, por isso eu gosto de, geralmente, dar uma vasculhada legal no ambiente, e se acha algum item bom aí, acabei de dar upgrade aí, ó, achando a pena da, da Félix, agora sim, agora eu vou mexer lá agora, o que é isso aqui, nossa, chegou a hora de mexer aqui, caramba, é que, é, é que eu tô pensando? caramba, é que, é que eu tô pensando? A rainha do submundo O que é? Caraca Nem vi esse bicho jogando Esse aqui deve ser o soldadinho né Todo reinado tem que ter o soldado né O soldado Vai ser o soldado Não pode Vamos dar uma olhadinha aqui nessa escada aqui Mais itens Não, eu preciso coletar Ah, eu preciso dizer Isso aqui é magia né Vou coletar logo ela Vou coletar que temos upgrade da nossa magia né Ah, eu tava cheia já Não é minha tiquinha Ah, eu acho que eu tenho que abrir as algemas né Nossa, quase que a palavra não sabe Uau, uau, uau Que abrir as algemas Uau, uau, uau Que abrir as algemas Que isso? Ah, esse moceguinho enchendo a nano Esses mocegos são muito chatos Olha lá velho, olha Obviamente vai me causar dano Acho que ele deve ter morrido agora Deixa eu abrir aqui Olha os gemas aqui Vamos lá Vamos hawlichkeit Corre Fica com a mãozinha presa Isso aqui é o que no alto? Ah, só uma... Iluminação Porra, a galera que vivia nessa época de... Tipo assim, claro que você teria o combustível certo a queimar Tipo de madeira, seja lá o que for Mas eu acho interessante assim, mano A iluminação por fogueiras, eu acho bonito Só que deve ficar um cheiro de fumaça do... Primeiro eu vou coletar os E Eu acho que eu sou babão O que é isso aqui? Eita nozes Ah, mano O que é isso aqui? Não vou pegar isso não, não estou precisando Tem o que? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Você está sob meu domínio? Ou meu do... Ali é domínio? Ou é... Meus domínios? Entendeu? Domínio significa tipo... Eu sou dono do lugar Ou meu domínio Eu não entendi o que... Acho que eu acabei lendo muito rápido ali Vocês sabem que meu inglês é fraquíssimo Apesar que eu ando melhorando, né? Soltamos aquela jaula lá Eu estou tentando entender essa parte do enigma Isso aqui é um enigma Vamos lá, vamos retornar agora Vamos lá Temos que abrir a... Abre o peitinho Isso... Ah não, tem que ir primeiro Ir ali Entendi já Vamos lá de novo então Vai ter bichinho para atrapalhar? Eu acho que tem bichinho para atrapalhar Tem não? Não Ih, maravilha Tem bichinho para atrapalhar não Tem bichinho para atrapalhar não Pô, mas aí quando eu for... Vai fi! Bora fi, sobe! Vai! Vai! Aí temos um... Temos um enigma aqui galera Já sei Tem que trazer aquela parada por a cá Nossa, preciso que ia ser esmagado esse negócio aqui ó o enigma é bem simples mas você não pá né prestar atenção na situação tu acaba não conseguindo resolver né mas eu gostei do enigma bacana os caras bolam esses enigmas eu acho muito bacana a gente trava aqui ó e essa algema não vai mais abrir lembrando o jogo o detonado vai ficar um pouco mais demorado que o casual porque eu falei pra vocês eu não acompanhe detonado de ninguém entendeu esse esse brilho que eu já tenho esse jogo aqui foi brilho não esse dvd tá bom entenda quem quiser esse dvd que eu já tenho mais ou menos há uns dois anos esse jogo eu joguei um pouquinho mas a primeira vez que estou aqui agora que a gente vai fazer vamos abrir isso aqui e falar e agora a gente vai vamos lá rapidinho rapidinho e vamos mexer aqui bora fio bora fio e aí e aí e aí e aí e aí e aí um tá com o peito exposto em já sei que eu já já estou ligado que vai acontecer estou ligado acho que eu vou dar um não a o enfiar essa mulher dentro do peito dele alí é a nossa nossa caramba O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, e você matou meu irmão, Poseidon. E eu não esqueci que foi você que procurou minha princesa. Eu vou ver que você sofri como eu sofri. Sua alma é minha. Nossa, velho! Não é minha, filho. Minha alma é minha. Enfim, essa mensagem não apareceu. Seia senhor, homem. Seu momento, a galera vai nos abrir. Não vai me continuar. Eu não vai me continuar. E como é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, cara, pegou pela bunda Não sei como é que ele pegou ali E aí E aí Porra, esquiva não funciona Por bar do cara desse tamanho Tu não consegue esquivar por bar dele? Ó Nossa, mano Tinha esquivado o troço Porra! Pelação 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 Copa Caraca O boneco Ele não consegue ir Manuco Esquiva O boneco não symbols Não pode bater, mano. É quanto que manda esquivar. O que é isso? 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 O que é isso mesmo? O que é isso? O que é isso? Minha natureza! Ei, June, isso me torna a pain. A CIDADE NO BRASIL 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 Vámonos! Não destrói a terra! A alma é minha! Agora a sua é minha! Vem, Neto! Para mim! Vem! E a alma é minha! Está lá! Viu! Virou só uma pedação de carne moída! Liberou todas as almas que ele tinha capturado lá! As arpias! O inferno tremeu comigo no inferno, Kratos! O destruidor, eu acabei de destruir o Wads! Deus! Você está próximo! Caraca! Todas as armas voltando! E aqueles povos? Isso aí! Fim do Wads! Nós vencemos! Galera, nos vemos no próximo vídeo! Muito obrigado! Deixa o joinha no vídeo aqui galera! Deixa nos comentários aí! Quiserem me passar dicas para as próximas fases! Toda ajuda é possível! Beleza? Ative as notificações! Até quem já é inscrito galera! Ative as notificações para poder ser notificado quando receber novos vídeos! Beleza? Tamo junto! Deixa o like! Até o próximo vídeo! Falou! Tchau! 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 Tchau!